Voltar com o Rafael Machado ao Residencial Flores do Campo, eu abri o programa mostrando pra você que a polícia agora busca um boliviano, um homem que teria assassinado pelo tribunal, teria sido assassinado pelo tribunal do crime, porque é acusado de ter abusado sexualmente da própria filha. Esse é o esqueminha que a gente tá usando pra contar essa história, vai ganhando cada vez mais capítulos. Atenção Curitiba! Providencia o videoal maior porque essa história aqui... Meu Deus, Marcelo! Rapidinho pra você que tá chegando agora. A história que começou com a morte do Vitinho em março no Flores do Campo, continuou quando a Angélica assumiu a boca lá, passou a comandar o tráfico de drogas. Por quê? Os comparsas do Vitinho não gostaram de ser comandados por uma mulher. Ela então teria sido morta por esse casal aqui, ó. Um casal que, de acordo com a facção, matou a Angélica e contrariou os princípios do crime. Foi então determinado que os dois morressem. Na segunda-feira, os dois foram levados pra uma chácara aqui no extremo sul da cidade, lá na chácara São Miguel. Esses cinco estavam na chácara lá com a ordem de matar o casal. A Ana Paula, o Leonardo, o Francisco, o Kleber e a Geise. A Geise que tava lá, ela era a ex-companheira da Angélica aqui. A ex-companheira da mulher que assumiu o tráfico de drogas com a morte do Vitinho lá no Flores do Campo. Só que antes deles matarem o casal, a polícia chegou. Um confronto, os cinco acabaram mortos. O que é que se tem agora? Qual o novo capítulo dessa história? Este homem aqui, um boliviano que é acusado pela facção de ter abusado sexualmente da própria filha, que teria sido morto e decapitado, teve a cabeça arrancada. Quem teria matado este homem? Duas possibilidades. Esse casal, o casal que seria morto lá na chácara, pode ter matado este boliviano. Além disso, tem uma outra possibilidade, que é de que esses cinco aqui, os cinco que foram mortos pela polícia, eles podem, antes de ter sido mortos, ter executado este boliviano que a polícia procura o corpo neste momento, lá na mata, no entorno do Flores do Campo. E é pra lá que a gente vai ao vivo com o Rafael Machado. Rafa, as buscas seguem. Sim, Juliano, as buscas seguem, mas pelo jeito a polícia não conseguiu localizar o corpo desse boliviano. Inclusive, a gente estava lá embaixo, inclusive os moradores aqui do Flores do Campo nos ajudaram a desatolar nosso carro, até porque o terreno está bastante fofo, né, por conta da chuva. A gente vai falar com o Tenente Emerson Casco. Tenente, hoje vocês fizeram buscas aqui no local, essas buscas já estão encerradas. Alguma novidade a respeito do corpo desse boliviano? Boa tarde. Boa tarde. A gente está realizando o policiamento presença aqui. Segundo denúncias, alguns traficantes ou bandidos estavam oprimindo a população, inclusive ordenando que as crianças não interajam com os policiais militares. Isso não iremos permitir, não iremos tolerar a insegurança se instaurar nessa comunidade. E especulações estão surgindo de que um homem, a princípio, seria boliviano, já outra denúncia diz que é um índio, mas essas denúncias são informais, estão chegando de forma externa ao ambiente aqui, as pessoas, de certa forma, estão acuadas. E nós temos um canal de comunicação com essa população, que é o nosso número de WhatsApp. De forma anônima e segura, essas pessoas podem estar denunciando. A princípio, nomes estão sendo indicados de mandantes de crimes aqui na região, mandam sair das suas casas, matam, agridem e, principalmente, as pessoas denunciadas seriam aquelas que confrontaram com a Rotam e as outras pessoas que, inclusive, foram resgatadas, teriam participação naquela morte da Angélica e até mesmo desse suposto homem que estaria, então, desovado na mata. A mata é muito grande, a área é muito extensa e nós não temos uma denúncia formal que indique, principalmente, um ponto a ser iniciada essas buscas. Hoje fizemos reconhecimento aqui da área, vimos a complexidade do ambiente e precisamos do apoio da população. Alguém tem que dizer, pelo menos a direção, as proximidades de onde esse suposto corpo estaria. E a motivação desse crime seria porque esse homem teria se envolvido num crime sexual com uma criança. Então, a punição, a sanção que o crime deu para esse homem seria a sua morte. Mas não temos, não temos ainda nenhum boletim de ocorrência de desaparecimento dessa pessoa, nem da criança vítima e também nem do homicídio. E a gente tem que alertar a comunidade que, se há uma vítima de qualquer crime aqui, tem que ser repassada a informação para a polícia, principalmente na questão de crime sexual contra a criança, porque temos que acionar o Conselho Tutelar, temos que acionar a assistente social, o Ministério Público e também o Poder Judiciário para que essas pessoas possam ser protegidas. Os criminosos têm que ser identificados, têm que ser presos e a população tem que ser protegida. As buscas ainda devem continuar nessa quinta-feira ou vocês devem retornar em outros dias, Tenente? Nós iremos retornar assim que novas denúncias chegarem. Como eu disse, apenas especulações, informações vêm externas à comunidade. Os nossos canais de comunicação da polícia, a princípio, não estão recebendo denúncias formais. E a gente está orientando, a gente quer essa proximidade com a comunidade, a gente sempre está realizando as ações aqui dentro da comunidade, acompanhando órgãos públicos, igrejas, ONGs, realizando ações sociais com essas pessoas, a gente garantindo a ação de polícia aqui, presença, e a gente quer que a população tenha confiança na polícia. Estamos dando a resposta. A prevenção é dada para a comunidade de bem, a repressão é dada às pessoas envolvidas com o crime e estamos aqui, de forma ostensiva, marcando o território com a presença da polícia para trazer a sensação de segurança à comunidade que, a princípio, está sendo abalada e vamos diminuir, sim, os índices criminais, trabalhando o nosso setor de inteligência, a nossa Rotam, Rádio Patrulha e, principalmente, em parceria com o pessoal da Polícia Civil, principalmente a Delegacia de Homicídio, que está investigando essas mortes e também esses crimes que estão sendo denunciados. Muito obrigado mais uma vez ao Tenente Emerson Caspo. Nós, então, acompanhamos essas buscas aqui, né, Juliana? A polícia fazendo incursões aqui no bairro. Como a gente pode observar, é um bairro muito grande, são mais de 200 residências do programa, né, antigo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, muitas pessoas que moram aqui, mais de 300 famílias, pessoas que moram aqui no residencial Flores do Campo. Como a gente pode observar, choveu nessa quinta-feira, o terreno está bem íngreme e as buscas ainda devem continuar assim que a polícia receber novas denúncias, Juliana. Atenção, hein? Só a nossa equipe no local, só a nossa equipe junto com a polícia acompanhando essas buscas, você vê tudo no balanço, meio-dia e 22. Hoje, Rafa, eles já chegaram a usar o canil ou não? Por enquanto, apenas os policiais. Ó, isso aqui é legal mostrar, tá? Isso aqui é muito legal mostrar. É a polícia junto da comunidade. Sabe por que a polícia está recebendo essas denúncias lá no Flores do Campo? Porque o trabalho que a PM faz no Flores do Campo é belíssimo, tá? Trabalho junto às crianças. É isso. A criança tem que ter o policial como herói, não o bandido. E como é que a polícia consegue isso? Com aquele patrulhamento, com aquela polícia de comunidade, perto das pessoas. E isso, o Tenente Emerson Castro, o Major Tordoro, que é o responsável pelo 30º Batalhão, eles têm isso como vocação. Isso é deles, tá? Isso é sensacional. Se a polícia está lá agora, se a criança está aqui no colo do policial, está aqui brincando com o Tenente, se essas denúncias vão chegando, é porque a população confia na polícia, tá? Chegaram a usar hoje, Rafa, os cães do canil? Ou, a princípio, foi apenas essa checagem depois das denúncias que a polícia recebeu? Não, Juliano, foi apenas a checagem, conforme o Tenente Emerson Castro disse, o reconhecimento de toda esta área e também de onde estaria o corpo deste boliviano. A gente consegue observar que eles vasculharam toda aquela região ali nos fundos, também na região de Matagal, mas até o momento, como não há nenhuma denúncia formal nos canais oficiais da polícia militar, a polícia tem bastante dificuldade para saber exatamente o ponto onde esse corpo estaria. Por isso, mais uma vez, o reforço e a necessidade da população denunciar anonimamente, Juliano, que a polícia vai vir averiguar informações mais concretas a respeito desse caso. Obrigado, obrigado pelas informações, Rafael Machado. Qualquer novidade lá no Flores do Campo, a gente volta a trazer dessa história, mas não vou ficar te enrolando aqui, tá? Porque a gente tem muita notícia nesta quinta-feira.